Com relação ao catéter e a máscara de Venturi, a gente tem um monte de lugar que não vai ter BNI ou outra possibilidade. Então, você tem uma preferência para o catéter ou para o Venturi nesses pacientes? Fala, Sânia. Posso falar? Depende do... Quem quer falar? Eu acho que depende. Depende do que eu estava pensando. Depende do que eu estava pensando. É, na verdade, o paciente precisa de fluxo, na verdade, né? Então, o catéter de oxigênio, ele vai tolerar até 5 litros, né? Se o paciente já está chegando em 5 litros, no máximo, a gente já dá aquela apertadinha, significa que talvez seja melhor você passar ele para uma Venturi, uma máscara reinalante, né? Mas o objetivo, na verdade, é você manter a saturação do paciente entre 92 e 95, vou chutar, tá? Evitar hiperóxia, que hoje em dia, em UTI, a gente não gosta muito. E evitar hipóxia, realmente, qualquer coisa que possa levar a dano. É interessante isso, porque tem uma preocupação muito grande com a geração de aerossol, né? Sempre. E ainda mais nesses cenários que a gente, às vezes, não tem, enfim, não tem como isolar os pacientes para valer, né? Um cenário de guerra, vai, um cenário extremo. E teve um estudo recente... Se a gente está falando em VNI, já não tem como, né? É, é. Mas tem um dado que foi publicado, se eu não me engano, há 10 dias atrás, não lembro exatamente, mas que mostrava, todos aqui viram, certamente, a diferença de geração de aerossol, perdão, e até onde as gotículas chegavam, dependendo do cenário dos postos de oxigênio. E a VNI, né, que é uma preocupação muito grande, a VNI, não, perdão, a Venturi, que sempre foi uma preocupação, será que gera mais? Não, a Venturi foi quem estava no grupo de que menos gerou aerossol, né? E acaba sendo segura nesse cenário, né? Isso é, eu acho que é importante, porque tem essa preocupação sempre, né? Da geração do aerossol. Do aerossol.